Olá! Você quer aprender a tocar teclado, tocar piano? Você já tentou fazer aula de música, já tentou aprender aqui na internet e não conseguiu? Isso pode ter sido por falta de uma boa orientação, de um bom método, ou até pela dificuldade que a gente tem de entender que a música é uma linguagem. Como qualquer linguagem, você precisa iniciar com a prática. Então na música, você precisa iniciar com a prática musical, ou seja, já tocando, para depois introduzir a teoria. Foi assim que você desenvolveu a sua linguagem, né? Primeiro você começou a falar, depois de um vocabulário já grande, aí que você vai para a escola, aí que você aprende a escrita, toda a questão teórica também. Bem, você precisa conhecer o curso da Vivace. A gente tem um curso com aulas presenciais, a gente tem um curso online de piano, e agora a gente tem também o ensino híbrido. Então no ensino híbrido, você tem todo o suporte online, com as aulas gravadas, com a plataforma, e você tem também a aula presencial aqui na escola. Então, quer saber como é que funciona, como é que funciona toda essa metodologia, quer aprender mesmo a tocar piano, tocar teclado, clica aqui.